Nós acordamos hoje com uma bela notícia que o Papa Francisco nos deu, nomeando o novo arcebispo, que na sequência é o quinto pastor que vem para pastorear este rebanho, Dom Severino Clássen, bispo de Caçador Santa Catarina. Um bispo que tem uma longa experiência, temos uma pequena diferença de idade. Somos conterrâneos no ministério episcopal desta igreja e certamente Dom Severino foi escolhido para vir como pastor desta igreja depois de uma longa experiência como bispo diocesano em Santa Catarina, com toda a missão que ele desempenhou naquela diocese, naquele regional, vem somar agora com a nossa arquidiocese, o Regional Sul 2, aqui do Paraná. Um homem simples, humilde, ele é capuchinho franciscano, portanto vem de uma congregação, cuja marca é São Francisco, com a sua simplicidade, pobreza, humildade, cercania, proximidade, ele vem fazer essa caminhada com todos nós, neste povo, nesta arquidiocese de Maringá. Por isso nos alegramos, ficamos felizes e ao mesmo tempo queremos levar a nossa prece, a nossa oração pelo Dom Severino, pela Arquidiocese de Maringá, por todo o povo, pelo clero, pelos religiosos e religiosas, para podermos acolher com carinho, com amor, o pastor que chega para continuar este caminho de evangelização, construindo aqui agora o reino de Deus. Por isso, hoje, agradecemos a Deus e ao Papa Francisco por esta nomeação. E que Deus, nosso Pai, derrame sua bênção sobre todos nós, e Nossa Senhora da Glória nos proteja e nos acompanhe sempre pelos caminhos da vida, principalmente neste tempo, com tantas e tantas dificuldades que estamos atravessando. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós.